Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Vamos atrás desses pipocas aí e já era Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano Mano, não devo, não temo Dá meu... E vamos lá pra mais uma luta Vitor Brandão Da Neylo Tai De azul Contra Murilo Lima Da Rocha MT De vermelho 59 quilos Esdoguinho de briga Bastante alto aí pra categoria os dois Vem pegando firme aí agora de mão O Vitor Brandão Bom chute de step Já devolve o Murilo Lima Pegou bem na ponta do queixo Boa queda no Murilo Lima Travou bem agora na esgrima Se desequilibra sozinho aí o Vitor Brandão Oi, bom chute do Murilo Final do primeiro round Tudo mal, como é que é, meu parceiro? E aí, Abraão? Firmão, tudo? Firmão total, Abraão E a quebrada aí, irmão? Tá pampa, olha aí Porque eu sabia do seu pai aí, lamentava, hein, pico Sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, meu pai morreu E eu não deixaram 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 Puxa louca Você tava onde, não? Tava batendo uma bola, meu Tava batendo uma bolha, meu Tava batendo uma neurose, meu Aí foram te avisar Eles vieram me avisar Mas tá firmão, meu irmão Tão firmão Tão firmão Logo mais eu tô indo A quebrada com vocês aí Tá quente Na rua também não tá fácil, não, moroto Um juntando inimigo Outro juntando dinheiro Sempre tem um pra testar sua fé Mas tá ligado Sempre tem um corra mais pra fazer Aí, mano Liga a nós aí Qualquer coisa Você tá ligado Lá da lá do nós Até o fim, meu irmão Tão ligado Fé em Deus Que ele é justo Irmão Nunca se esqueça Na guarda Guerreiro Levanta a cabeça Truta Onde estiver Seja lá Como for Tenha fé O que até No lixão Nasce E vamos lá Segundo round Entre Vitor Brandão E Murilo Lima Vitor Brandão E Danilo Tá de azul E o Murilo De vermelho Da Rocha MT Os dois Tem a perna solta Tem chute tão fácil Separa o Murici Pra dar uma ajustada Na cotovelada Na cotovelheira, né? Tenta dar um tranco Aí o Murilo Pra dar a queda Não deu certo Agora vem ajustando Bem o clinch O Vitor Brandão Pegando Boas joelhadas E olha aí Murilo incentivando Aí o Fair Play Botando pros treinadores Dos atletas Adversários Fazer ajuste Um no outro O Nelo Joga o bucal Outro treinador Ajusta o capacete Tá tudo certo Oi Capacete agora Virou um boné Final do segundo round Pode ir Lembra da gente No culto dessa noite Firmão Segue quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função Mó tabela Desculpa aí Eu me sinto Às vezes Meio pai Seguro Que nem um vira-lata Sem fé No futuro Vem alguém lá Quem é quem Quem será Meu bom Dá meu brinquedo De fura Amoletor Porque os pico Que me vê Com os truta Na balada Tenta ver Quer saber De mim Não vê nada Porque a confiança É uma mulher Ingrata Que te beija E te abraça Te rouba E te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca Ameaçar Me catar Piso nela O pico Deu uma abuela Fique bandidão Foi em casa Na missão Me trombar Na coab De camisa larga Vai saber Deus que sabe Qual é a maldade Comigo inimigo No migué Tocou a campainha Pra tramar meu fim Dois maluco Amado sim O bisgueiro E o bistopim Ponto pra chamar Minha preta Pra falar Que eu comi A mina dele Rá Se ela tava lá Vadia mentirosa Nunca a vida É uma faia Espírito do mal Cão Tipo sempre E vamos pro último round Dóquilo é Viu Vai longe Fácil Último round Da luta Entre Vitor Brandão E Murilo Lima Beginner school Diretamente de Suzano School Box Stadium Bom circular Circular o Murilo Lima Pegou bem mais um chute Murilo Lima Mais desequilibrou Mais desequilibrou Vem pontuando o ano bem Nesse último round Vitor Brandão Tem que cair pra dentro Pegou bem de mão agora O Vitor Brandão Murilo Lima Fica com o capacete virado Parecendo o Thug Life Vitor já chama na joelhada Mais uma vez Murilo quer clinch Travaram Fizeram o lock E final de round Final de luta Desarmado Era aquilo Sem culpa E sem chance Vem pra minha boca Ia nessa sem saber Vida louca E aí bro Nós tá aqui dentro Mas demorou Truta Liga a nós Irmão Não Truta Aí Jamais Vai levar problema Pra você Nós resolvem na rua E rapidinho Mas aí Nem esquenta E aquele jogo Do final do ano Você falou Então Truta Demorou No final do ano Nós vai marcar Aquele jogo Vem você Os caras Do Racionais Tudo aí Morou Visita aqui Essa graça Fado não atravessa Não Morou Mas na rua Não é não Até check Tem quem passa Um pano Impostor Pede black Passa por malandro Em vez que existe E a cada 10 5 é na maldade A mãe dos pecados O capital É a vaidade Mas se é pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu vou Fazer o que Se cadeia É pra homem Malandrão Eu Não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá Se quer paz Querem dobro Mas É o que é Raspejando no chão Sempre embaixo Tá aí Vitória do Murilo Lima Da Rocha E aí Vitória do Murilo Lima É o que é Vitória do Murilo Lima É o que é